Hoje vai ser uma festa É hora de cantar, agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver É Big, é Big, é Big, é Big, é Big É ARA, é ARA, é ARA, é ARA, é ARA Hoje vai ser uma festa Pôr em Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos, receber E felicidades, amor no coração